Ó, água, redonda e que faz bem. A melancinha não é que ela é redonda e faz 5 metros de fecheado? Eu mucino aqui com a Kátia uma vez. A vovó é o netão, que é o netão. É o netão, mas eu coloco. Ó, agora eu coloco você, calma, você que é o netão. O que vocês estavam aí? Ah, nós vamos alcançar aí, vamos som também, na sua formatura.